Da história de vocês, vocês são os dois de Borborema? Sempre tiveram por aqui, nasceram por aqui ou não? Não, a minha família é de Borborema, né? E eu nasci em Itápolis, como todo borboremense na minha época. Que não tinha maternidade aqui, né? Então sou itapolitana, mas borboremense de berço, né? Desde o início. E depois na faculdade, no cursinho, eu fui pra Ribeirão Preto, né? Iniciei a minha faculdade em Catanduva. Houve uma transferência pra faculdade de medicina da USP em Ribeirão Preto. E foi lá que eu conheci o grande amor da minha vida. Ah, então vocês se conheceram na faculdade? Na faculdade. Olha aí, que legal. E você nasceu onde, doutor? Eu nasci em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E eu estava cursando a faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Quando eu estava no terceiro ano, aí chegou a Paula. E foi amor à primeira vez. Ah, fala sério. Amor à primeira vez na faculdade. Que ano que foi isso que vocês fizeram na faculdade, gente? Nós terminamos em 82. Começamos em 77, né? Então vocês literalmente estavam na mesma turma, desde o primeiro ano? Não. Do primeiro ano, não, né? Porque eu fui pra Ribeirão Preto no terceiro ano. Ah, sim. Você foi transferido. Aí você trombou com ele nesse terceiro. Sim, a minha gente. Que legal. Trombar a gente não trombou. Mas foi um namoro, assim. Aí depois a gente acabou se acertando. Quem que deu em cima de quem? Agora eu quero saber a verdade. Bom, eu quando cheguei em Ribeirão Preto, assim, independente de dar em cima, mas a minha preocupação era muito com o social, sabe? Um ano antes, na faculdade que eu estudava, eu participei dos encontros científicos de estudantes de medicina. E um deles foi em Belém do Pará. Nossa! É, você vai ver que bonito. Todas as faculdades de medicina do Brasil, né, se juntaram lá, anualmente eram em cada lugar. E lá que eu descobri, sabe, todo esse questionamento, né, do que que é a saúde, não só tratar uma doença, né, mas todo o contexto, né, da pessoa ter saneamento, ter uma boa alimentação. E aquilo me chamou muito a atenção. Quando eu fui pra Ribeirão Preto, eu já me enganjei, assim, numa parte mais ativista, lutando, tentando lutar pela saúde, né, das pessoas como um todo. Que legal. Então, o meu foco não era nem em conhecer alguém, sabe? Era realmente ter uma atuação, assim, em prol do coletivo, né? E tem muito disso nas universidades, né? Tipo assim, algumas pautas que acabam entrando, que engajam, né, os estudantes pra fazer movimentos. Sim, na faculdade de medicina, Gustavo, não era muito comum, sabe? Sério? Porque, sim, pelo menos na nossa época. Agora eu acho que mudou um pouco o contexto. Mas na nossa época, o volume de informações da faculdade de medicina, né, com relação ao corpo, as doenças, fisiologia, patologia, uma série de outros ensinos, né? Então, geralmente foca muito em cima da patologia, da doença, do corpo humano. E algumas escolas eram um pouquinho mais abertas pro coletivo, né? E Ribeirão Preto tinha uma disciplina de medicina preventiva e social, que sempre teve uma atuação muito grande, né, com relação à comunidade, ao contexto. Então, me atraiu bastante isso. Que legal. E você, já desde a faculdade, já tinha aquela paixãozinha ali pela área do coração ou você descobriu durante? É, a gente vai passando pelos cursos e vai se encantando com cada disciplina, a gente vai pensando, né? Mas, é no quinto ano mesmo que eu me decidi em fazer a parte clínica, né? E não cirúrgica. Já tem uma divisão, assim, você escolhe ou cirúrgica ou clínica? É, exatamente, né? Você primeiro passa pela clínica. Se você quer cirúrgica, você continua. Ah, tem um caminho a mais aí. É, até o sexto ano nós passamos por todas as disciplinas, aí depois na residência médica você vai fazer uma especialização. Mas, é assim, no quinto ano eu me decidi a não ser um cirurgião, ser um clínico, né? Na nossa faculdade, a Paula disse, tinha essa preocupação do coletivo social, mas também a faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Da USP, né? É, da USP. Ela atendia somente pacientes carentes, não havia convênio naquela época. E nem o SUS existia no nosso tempo. Exatamente. E não tinha clínica civil particular, que hoje tem também. Mas como é que funcionava naquela época? É, era estadual, né? A USP, as faculdades de medicina, elas foram doações feitas pela família Rockefeller, nos Estados Unidos, né? Então, a USP, a faculdade de medicina de São Paulo, de Ribeirão Preto. Isso é muito interessante, não fazia ideia dessa história. É, exatamente. Coincidentemente, a família Rockefeller também é sócia majoritária das indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos. Então, havia um... Um interesse aí também. Uma doação, né? Eu te dou a vara de pescar, mas você vai ver teu peixe também. Vamos desenvolver a área da medicina aqui no Brasil, que são os nossos potenciais clientes, né? É, sempre a Organização Pan-Americana de Saúde, tudo isso, né? Houve um... É lógico, né? Que tem uma área filantrópica, quer dizer, você devolve alguma coisa para a comunidade, para o... Os Estados Unidos estavam crescendo, né? Toda a economia, tudo, né? Então, nesse contexto. Então, a verba do funcionamento da faculdade era estadual, né? Estado de São Paulo, da USP. E lá era atendido somente pacientes carentes, né? Que não tinham pacientes particulares, né? Nessa parte, eu acho que a diferença entre uma faculdade e uma universidade é justamente a entrega que os cursos dão para a sociedade civil, né? Até onde eu lembro era alguma coisa assim, tipo, a faculdade dá cursos. A universidade, ela dá cursos, ela tem uma extensão que ela vai para a comunidade, ela faz algum fator assim, e tinha mais algum outro que agora eu não me lembro. Pesquisa também. Pesquisa, isso. Era ensino, pesquisa e extensão. Sim. Exatamente. E o corpo docente, o corpo de professores da universidade foram todos formados com cientistas, já renomados daquela época, que estavam vindo da Universidade de São Paulo, vários estrangeiros, né? Todos pesquisadores, todos professores pesquisadores. Eles não estavam ali com o intuito de ser professor. Aliás, o ser professor era uma atividade secundária. Eles gostavam muito e focavam na pesquisa e publicar trabalhos científicos, né? E, então, foi uma convivência muito rica na parte da ciência. E o grande aprendizado em Ribeirão Preto era respeitar a pessoa, né? Então, os nossos professores, eles tinham muito essa conduta. Você respeita essa pessoa que mal sabe conversar, que sem cultura, né? Sem recursos sociais, sem dinheiro para comprar seus remédios, né? Então, eram pessoas totalmente carentes, né? Então, é lógico que isso despertou na nossa geração essa preocupação social. Quando você entra na intimidade de um ser humano que está nessa situação, né? Imagina. Esse lado do mundo é muito importante. Sim. E depois foi evoluindo, né? E o meu ideal era de fazer uma medicina dessa do médico antigo, né? Do médico que fazia um médico da família, que fazia um atendimento básico, porém uma medicina integral, né? Generalista. Sim, sim. Esse era o meu ideal. Porque muito mais antigamente, era assim, né? Tipo, ah, liga para o médico, o médico já era amigo da família, ia na própria casa fazer consulta. É, assiste. É que às vezes na nossa cabeça parece ter um buraco entre esse momento que a gente conhece por filme ou outras coisas e o momento atual, né? Parece que, como é que saiu daqui e chegou até aqui? Chega a ser um pouco curioso, né?